Olá, bom dia a todos os nossos leitores e seguidores do Jornal do Oeste. Hoje estamos com a presença do Rodrigo de Moraes aqui e ele vai falar de um produto muito especial que eu estou aqui muito curiosa também para experimentar e provar essa kombucha. Já ouviu falar em kombucha? Foi a primeira vez que eu ouvi falar ontem. Agora eu quero provar o tal do delicioso produto kombucha produzido aqui em Toledo pelo Rodrigo de Moraes. Ele vai explicar um pouquinho daqui a pouco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Daqui a pouco ele vai falar aí para nós como que é essa produção, quais são os sabores especiais que ele tem feito e vendido aqui na região, tá? E sobre produtos especiais, você que está procurando aí um presente diferenciado para agradar os seus clientes na sua empresa, ele vai mostrar aqui também um produto diferenciado para você poder ser especial na família do teu cliente aí no final do ano. Bom, rapidinho a gente passa aqui pelas matérias e manchete do Jornal do Oeste Impresso. Começando hoje, primeiro de outubro de 2019, o nosso mês outubro rosa, inclusive o Jornal do Oeste coloca ali ó, a fitinha cor de rosa, né? A gente não colocou fitinha amarela no setembro amarelo porque a gente descobriu que o setembro é um mês de arco-íris. Tem o setembro amarelo, tem o setembro verde que é da doação de órgãos e tem o setembro roxo que é referente à fibrose. Então, tinha muitas cores no mês de setembro e a gente acabou ficando meio assim, vai apoiar qual cor, né? Não podia querer apoiar uma só. Mas o outubro, como o outubro é rosa e a gente já, isso é de praxe, então tá lá a nossa fitinha, o nosso apoio pra você mulher, pra você homem, lembrar seu esposo, sua mãe, sua namorada, sua filha de fazer o autoexame. E a mesma coisa, você mulher não tenha medo de se tocar e verificar se tá tudo bem e correr atrás do seu médico caso você perceba alguma diferença. Bom, a nossa manchete aqui é sobre a eleição do Conselho Tutelar que vai acontecer neste domingo. Aqui a gente traz também na matéria especial realizada pela nossa redação aqui, os candidatos ao cargo do Conselho Tutelar, tá? Na página 3 você pode encontrar todas essas informações. Tem também a respeito do comércio para o dia das crianças e hoje é o dia internacional do idoso. Sexta foi dia do idoso aqui no Brasil, dia nacional. E agora tem o dia internacional do idoso, a gente traz aqui também informações a respeito do estado do Paraná, do governo do estado do Paraná, que vai fazer apoio às instituições e municípios, incluindo moradias para essas pessoas idosas. E o aeroporto de Foz do Iguaçu aí que conseguiu a licença do IAP para ampliação da pista de pouso e decolagem. Isso na página 3 e muito mais informação aqui na edição impressa do Jornal do Oeste ou no nosso site jornaldoeste.com.br, tá bom? Agora nós vamos falar de coisa saborosa, não é nem coisa boa, é saborosa, né Rodrigo? Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre o que é kombucha, porque talvez muita gente já possa ter provado e não sabe nem o que é. Então, o kombucha é uma bebida milenar, né? É muito antiga. No Brasil, ela é muito recente. A exploração comercial dela é 4, 5 anos, talvez 6. Então, assim, é uma coisa que está iniciando. Talvez já existisse o consumo, né? Mas de forma não comercial, por exemplo, como eu fazia, né? Fabricava o meu kombucha lá na minha casa para a minha demanda pessoal. E foi assim que eu acredito que com a grande maioria, pelo menos dos fabricantes hoje, que possa ter iniciado, assim, em pesquisas no início, quando foi optado por transformar em um produto comercial, a maioria dos fabricantes, assim, ah, conheci nos Estados Unidos, gostei, conheci na Europa, vim para o Brasil, optei por iniciar a fabricação, porque é um produto extremamente saudável. Sim. Ele é um chá fermentado, gaseificado, né? E ele é um produto, deixando bem claro, que se chama Finest, é a marca do Rodrigo, e é um produto extremamente natural, o teu. 100%, inclusive o gás, né? Como ele é gaseificado, inclusive a gaseificação do produto é parte natural do processo de fermentação. Entendo assim, existem outras formas de fazer, né? Mas, como desde o início a proposta era 100% natural, tudo, né? Inclusive o gás, a gente teve até uma certa dificuldade no início, porque, assim, para segurar o gás, eu tenho que ter um recipiente que resista à pressão. Então, a gente foi fazendo alguns testes, foi experimentando, porque, assim, ele produz muito gás, né? Então, os gás fechados, quando um recipiente que não resiste, ele estoura, explode. Então, até que a gente conseguiu chegar no equipamento que consiga atender essa... E há quanto tempo vocês estão pesquisando a fórmula? Porque vocês não começaram com ela boa desse jeito, né? Não. Quando você estava contando antes. Assim, a transformar em empresa, a gente começou em fevereiro, né? Agora, de 2019, eu falava assim, vamos... Comercializar. Comercializar. Mas a fórmula já... Eu não sei dizer, assim, exato o quanto, porque nós já... A fórmula foi sendo aperfeiçoada em casa, sem objetivo comercial, né? Sim. E a ideia, justamente, de comercializar veio por ter uma fórmula legal. Porque, assim, existia aceitação do produto, por exemplo, Para amigos que vinham visitar e tal, eu falava, experimenta aí, estou fazendo, não sei o quê. Experimentava, gostava. Falei, isso aqui é muito bom, o que não vende? Não vende. O que não vende? O que não vende? Né? Aí, em função disso, né? Eu e o meu amigo JP, né? Não, vamos... Vamos fazer? Vamos. Daí a gente começou, em fevereiro, a gente começou, assim, Transformar em empresa. Produto comercial. Estrutura física, reformas, ajeitar, Documentação, burocracias, alvanagem de funcionamento, né? Compra de equipamentos, testa métodos, né? Não altera, muda, até que hoje a gente consegue, assim, Tem um produto legal, uma embalagem legal. E quanto tempo leva para ficar pronto? Assim, do começo, da primeira mistura que você faz, Até dizer, agora posso estar engarrafado em... Em média, em média, 15 dias. Né? É o processo de fermentação, né? Por que, em média? Porque tem situações que demoram uma semana, Tem situações que demoram um mês, ou mais. Eu te pergunto isso, porque às vezes as pessoas falam, Ah, mas, sei lá, de repente falam, Ah, é um produto caro, é um produto barato. Mas é para você ficar sabendo que demora, É um produto, né? Porque por ser um processo natural, Tem todo um cuidado, tem toda uma atenção, E acaba, depois que a gente fica sabendo Que leva 15 dias, mais ou menos, para ficar pronto, Acaba sendo um produto barato. Exato. Pelo tempo de produção dele, né? Isso. É um produto... A fabricação é artesanal, né? O nosso, o meu produto é 100% natural, Assim, tem... É muito questão de opção, né? Tipo, tem marcas que trabalham com essência, Por exemplo, essência de fruto. Esse aqui é o limão, Eu vou lá, compro o limão, Espremo o limão, filtro o suco. Esse é de limão siciliano, você falou, né? Quais outros sabores que você tem? Tem limão, gengibre e pimenta. Tem aqui, é um termogênico, assim, Para quem é academia e tal. Olha lá, gente. Esse aí até eu quero. Esse eu quero provar um dia, hein? Acelera o metabolismo, é bem legal. Tem hibisco, limão siciliano, Limão, gengibre e pimenta, Maçã, canela e cravo, Laranja com manjericão. Nossa senhora, eu adoro manjericão e suco, gente. É bom demais. Prova aí na tua casa um dia, Colocar manjericão e suco, Vocês vão ver como é bom. O Maurinho Piscini dando um oi aqui na nossa esquina. Ali, ó. Tudo dominado. Tudo dominado, Maurinho. Você veio provar? Então vamos fazer o seguinte, Vamos abrir isso aqui que o Maurinho vai provar com a gente aqui. Vem, Maurinho. Vamos aproveitar. Vamos provar esse negócio. Você é de limão siciliano? Nossa, limão siciliano é tudo de bom. Ah, é tudo de bom. Bom dia, bom dia. Só vou ficar um pouquinho que eu já vou fugir. Ah, não tem problema. Prova aqui, vamos ver. Essa delícia que o Rodrigo produziu aqui. Saúde, né? Ele não vai tomar com a gente. Agora a gente prova e ele toma um gole depois, né? Pega com a taça lá, essa taça que a gente volta. Angésica, pega lá pra nós. Não, ele é mais visitante, né? Aí ele pode... É que ele tá... Não, pode, por favor. Fica com essa... Mas o limão siciliano é tudo de bom. Até na culinária a gente faz tantas receitas ótimas, né? Eu adoro temperar salado com limão siciliano. Não, fica com essa linha do lado só de botão. Então, ó... Eu vejo que tem coisas diferentes. Então, vamos brindar a... Não, não, não. Não, não. Você não se sente, eu já vou fugir. Hoje eu sou uma bebê. Saúde. Saúde. E ela é uma espumante, é um vinho... É, não é alcoólico. Não, não. Meu Deus, que coisa boa, gente. É muito, muito, muito bom. E, ó, não tá gelado e é refrescante. Mas eu já vi a espuminha, já gostei. Eu tava imaginando as bolinhas. Seu tchufo. As bolinhas são, como ele tava explicando, é tudo gaseificado natural. Fica ali mais ou menos uns 15 dias no processo pra gaseificar. Ele poder engarrafar e vender. Olha que delícia. Já tá imaginando umas culinárias, uma carne temperada. Uma carne assada. Aí, ó, já tão melhorando. Aquele de limão, gengibre e pimenta. Ó, tem um de limão, gengibre e pimenta. Esse deve ficar ótimo na carne assada dela lá. É, esse de limão, gengibre e pimenta. Eu fechei uma, assim, uma parceria, né? Meu Deus, que coisa boa. Tem um barmé aqui em Toledo que ele presta consultoria pra esses bares e clubes. Então, ele cria o drink, cria o cardápio e tal. Eu apresentei meus kombuchas pra ele. Ele aderiu quatro sabores. O de limão, gengibre e pimenta foi o primeiro. Porque daí fica um drink, assim, sofisticado, diferenciado. O legal que dá pra inventar mil coisas. Mas, olha, eu experimentei algo diferente com pimenta, de drink, que eu nunca tinha provado pimenta num drink. Foi na quinta-feira, a Rosa Drum fez pra nós, Rosa Maria. Ela fez lá um gin com pimentas variadas e aquela pimenta de dedo de moça, assim, ó. Meu Deus, que drink gostoso. Eu não posso beber muito. Maurinho, vem sempre visitar. Com certeza, né? Isso. Ó, já leva um cartão do Rodrigo, já fala com ele pelo WhatsApp, já marca pra levar lá no teu programa. Já estraguei mesmo a live, já entreguei. Nada disso. Aqui o programa é nosso, Maurinho. Obrigada pela visita sempre. A casa é nossa aqui, né? Então, ó. Legal. Gente, sensacional. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Ó. Vai virar um produto da minha casa. Com certeza vai virar um produto da minha casa. É um produto que tá entrando, assim, na moda. Não é, é, ele não é azedo, não é amargo, ele é bem sutil ao paladar, é bem agradável. A fermentação, ele dá um... Uhum, ele dá aquela cosquinha na boca, como se fosse... Menos que água com gás, é bem menos que água com gás, é bem menos que aquela água gaseificada que a gente toma industrializada, mas ele é muito mais prazeroso. Exato. Eu, ó, vale a pena provar. E saudável. E saudável, gente, saudável, né? Toda produção aqui, ó, saudável, tá? Tá, então, agora vamos falar um pouquinho... Você tava falando dos sabores, são 10 sabores ao todo, né? 10 sabores ao total. A minha ideia é entrar no mercado com 5, inicial, pra ver a situação. Bom, eu, pra mim, já fico aqui no Limão Siciliano, depois eu vou querer comprar o Limão com pimenta. Com certeza eu quero provar. É diferenciado. Muito gostoso. E aqui ele tem um produto diferenciado também, pra aqueles que querem presentear, né? Fala um pouquinho dele, porque parece que é uma garrafa de espumante, gente. Então, esse é um projeto que eu tive a ideia, porque... Eu vou tomando, tá? Por favor. Até na própria clínica, a gente, da minha esposa, a gente acaba recebendo do laboratório, do... Né? Eles fazem esse tipo de presente, né? Daí foi onde eu pensei, porque assim, por que não todas as empresas, né? Sim. Pra mim, é uma forma de proporcionar isso, que o maior número de pessoas, o maior número de famílias conheçam o kombucha, né? Porque às vezes é um produto novo, né? Apesar que assim, o produto não é novo, mas no Brasil é o conhecimento. As pessoas não conhecem o produto. E às vezes, o fato de não conhecer, vai ver no mercado e não vai comprar, não sabe o que que é. Então, é uma forma que eu visualizei, assim, de... De ter. De ter. De proporcionar pra quem ganhar, experimentar, pro empresário que... E, ó, ele... Que queira agradar. E o rótulo aqui, por exemplo, tá da clínica... Instituto P5. Da... Da esposa dele, tá? Mas ele coloca o rótulo da tua logomarca, da tua empresa. Então, se você... Por exemplo, vamos supor, o Jornal do Oeste fecha uma parceria com ele, aqui vai estar o Jornal do Oeste. Então, é um presente bem personalizado, né? Exato, personalizado. E é um presente, assim, que a pessoa que receber ele, ele tá à altura de qualquer, sabe, da menor... Está mesmo, está à altura de um excelente presente, algo exclusivo. Exato. Eu diria que eu ia ficar... Eu ia me sentir honrada de receber um presente desse, porque ele faz... A garrafa é feita pra pessoa, não é aquela, né? Aquela superprodução e tudo mais. Aquela produção foi feita pensando naquela empresa, naquele contrato, naquele cliente. Exato. E o legal é que, assim, como ele é uma bebida 100% natural, saldoso, saldado, não é alcoólica. Não existe limitação de idade, por exemplo. Um idoso pode, uma criança pode. Um exemplo, assim, que eu gosto de falar, assim, eu acho legal, porque, assim, o pai e a mãe são os primeiros heróis, né? Do filho, né? Então, por que não proporcionar pro filho um brinde, por exemplo, numa data especial, que é o Natal, que é o Ano Novo, um brinde com o mesmo produto, com a mesma taça? Tipo, eu imagino, assim, que pra criança vai ser uma experiência ímpar. E esse produto, se uma família quiser comprar duas, três garrafas, você vai ter pro fim do ano também? Vou. Acho que eu vou trabalhar. A ideia inicial foi comercial mesmo. Empresas com marca da empresa. Mas, é, eu percebi já a aceitação e as pessoas já estão me questionando isso, sabe? Porque eu chego na empresa pra falar, por exemplo, com o proprietário, né? Com a pessoa responsável por adquirir esses brindes. E muitas vezes os funcionários veem, acabam experimentando isso também. E já vem me perguntar, fala, eu gostei, como é que é, você vai fazer se eu quiser comprar e tal? Já tem, inclusive, em empresas, assim, que já se disponibilizou, fala, não, vamos colocar pra vender aqui. Não. Entende? Porque é um produto legal. É um produto ótimo pra vender. E vai agradar todo. Você vai numa série de Natal, todos que experimentarem vão gostar. Vai gostar. E os sabores são variados, né? Você pode comprar vários sabores. Alguma coisa aí, Jéssica, que você tava aí em movimentação? A Lini mandou, eu quero. É, a Lini, depois eu te dou um golinho, se sobrar, tá? Porque é muito bom, eu não sei se vai sobrar. Se sobrar, eu te dou um golinho. Bom, gente, olha só. A Fainess tem o telefone 9991-6893. Nós vamos colocar depois nos comentários aqui do Facebook. Em postagem no Instagram também a gente coloca lá pra você poder conversar com o Rodrigo, tá? E pedir pra ele fazer uma visita aí na tua empresa, ou na tua loja, ou se você quiser comprar pra consumo na tua casa pra provar. Gente, isso aqui é sensacional. É muito bom. Vale a pena. Vale muito a pena, tá? Me conta uma coisa, eu fiquei curiosa. É um passarinho e uma... É um beija-flor e um ramo de acássia. É, eu ia falar das... A Finesse, ou, né? A delicadeza. A delicadeza, exatamente. Se pensar ele como árvore, como madeira, é extremamente rígida, dura, sabe? Então, assim, pensando lá da minha empresa, a minha empresa quer uma empresa sólida que não vai sair. E não vai, não, é bem pensado. O beija-flor tem inúmeros, assim, a hora que é um arquétipo de poder, né? Então, assim, ele é uma ave ímpar, sabe? Ela é a única entre todas, pensa quantos, sei lá, quantos milhões de espécies existem. Ela é a única que consegue voar parada no lugar, sabe? Não, e quem não para pra olhar um beija-flor, né, Jéssica? Diga lá. Então, depois que o programa acabar, a gente leva ali na redação pra todo mundo provar um golinho, né? Porque eu tô tomando quase o meu inteiro, então eu vou deixar um golinho pros meus colegas, né? Eu gosto. Mas olha só, gente, tem uma coisa bem curiosa também. E esse rapaz que aqui está conosco, ele é arquiteto e tá terminando a faculdade de engenharia civil, né? Evidentemente. E resolveu fazer a produção aí das combuchas. Eu falei, nossa senhora, o que era pra ser um hobby vai acabar... Vai virando a marina a trabalho. É? E a tua família toda te apoia, né? Porque são momentos que, como você trabalha como arquiteto, são nos teus momentos de folga que você pode trabalhar com a empresa. E a tua família tá ali, eu tô lá te apoiando. Tá, apoia todas. Porque você tem filho pequeno também, né? Tem duas, uma de dois e meio e outra de quatro e meio. E elas já provaram? Elas não tomam por causa do gás. Do gás. É, que foi uma forma que nós achamos de elas não tomarem refrigerante. Todo dia. Então, apresentamos água com gás, elas não gostaram, justamente por causa daquela sensação do gás na... Eu fiz diferente com os meus, eu fui mais ruim. Eu coloquei água tônica. Água tônica. Ah, quer provar o refrigerante? A mamãe põe água tônica aqui, ó. E daí até hoje, a Laura, minha filha mais velha, que tem quatro anos e meio, ela na água mineral, ela já conhece pela cor da tampinha. Não, para me dar água. Não, para essa tem polinha. Ela não... E daí a outra aderiu, por causa do que segue a... É, o mais novo segue o mais velho sempre, né? Os conceitos do irmão mais velho, né? Então... Mas pode ficar tranquilo que é um produto natural que a tua família inteira pode... Exatamente. Pode tomar, né? Pode tomar. Que às vezes é uma questão... Criança pequena não gosta da sensação do gás mesmo. Elas não curtem. Mas depois, para segurar... Passou sete, oito anos, daí fica mais difícil. Eles gostam. Começa a gostar. E aqui está uma bela opção para as crianças que já aceitam. Mais velhas, né? Já aceitam. Pode tomar assim. É natural. É gostoso. E vale a pena provar. Esse de limão ciliano que nós provamos aqui é sensacional. Eu vou provar o de limão com pimenta e conto para vocês aqui qualquer dia desses, tá? Inclusive, eu vou pedir para você deixar a tua garrafinha aqui com o mosco. Porque quando eu for provar o do limão com pimenta, eu não vou estar no ar, né? Mas eu vou trazer a garrafa aqui para dizer, ó, provei. E é bom. Porque está com cara de ser muito bom esse também. E outro que me deu uma vontadezinha foi o tal de maçã. Maçã deve ser sensacional, né? É bom também. É bom. Tem o maçã canela e cravo e o maçã limão e gengibre. E, ó, ele não usa essência. Ele usa a fruta. Ele usa as especiarias para fazer o produto. Então, é um produto realmente bem natural para você tomar aí com todo mundo da tua família. Inclusive, ele estava me contando que já no rótulo vem ali todas as informações nutricionais para você ficar seguro do que está adquirindo, do que está tomando em casa ainda. É, eu estou bem sem cuidado, assim, porque até semana passada não exigia a obrigação de registro do produto, por exemplo, na Anvisa ou no mapa, né? Saiu uma resolução duas semanas atrás que, em função da demanda, começou a aumentar, começou a aumentar o número de fabricantes, né? Então, agora passou a ser exigido o registro no mapa. Qual que é a tua produção mensal, assim? Eu, hoje, assim, eu consigo com a minha estrutura ali mil litros, né? Talvez um pouco menos, mas aproximadamente mil litros. Tá preparado para bombar no fim do ano? Opa! Vamos torcer para isso, né? É que, assim, eu tenho a estrutura, o que me falta, por exemplo, para produzir mais, aumentar a produção, é o tanque fermentador. É questão, assim, de adquirir o tanque e pronto, né? O restante da estrutura, ela comporta muito mais. E as pessoas podem te encontrar em redes sociais? Sim, tem o Face, tem o Instagram da Faenst, né? Isso, a gente vai marcar todo mundo, tá? Vai marcar em todos os... Eu posso até, de repente, mandar, eu tenho, eu criei um QR Code, né? Para já linkar direto com a rede social. Oh, sensacional! É que eu vou colocar no rótulo, né? Ele está já no processo. Ah, isso é ótimo, né? Porque daí a pessoa tem o acesso ali, já vê o que é o produto. O QR Code facilita muito hoje em dia, né? Ou é a Faenst Combustion, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Ou o meu particular também, eu estou lá, é o Rodrigo Moraes. E no Instagram... A gente vai colocar todos os dados do Rodrigo e da Faenst nos posts aqui da Life no Facebook, no Instagram e depois a gente coloca alguma coisinha no Instagram também para você poder acompanhar o trabalho do Rodrigo e conversar com ele, se você tiver interesse de fazer esse presente diferente aí para o final do ano, né? E tem que encomendar rapidinho, não é para deixar para cima da hora, não, né? Exato, é porque em cima da hora eu não consigo fabricar. É, você vê só, ele precisa de no mínimo 15 dias para conseguir ter um produto engarrafado. Então, pensa bem, pensa bem, vale a pena conversar. Esse projeto aqui eu estou fazendo pedidos até agora, até esse mês agora, de outubro. Que daí eu já consigo, eu preciso me preparar para mais ou menos garrafas, tem o transporte, tem o processo de fabricação, fermentação. E quem quiser também entrar em contato nesse telefone que você passou, tem o WhatsApp nele. Daí eu estou atendo, estou trabalhando. Então, olha lá, são quatro noves, 9991-6893 para você falar com o Rodrigo e conversar e experimentar essa delícia na tua casa com a tua família. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada por trazer e proporcionar para a gente esse sabor tão gostoso, né, Jéssica? Com certeza. Com certeza. A Jéssica está estranha hoje, nós estamos com o ar-condicionado ligado e ela está de moletom aqui dentro. Nem parece que está o sol que está lá fora, nem parece que está o calor que está lá fora. É que o meu celular hoje está fazendo o programa, então eu não sei qual é a temperatura que está lá fora. Mas deve ser uns 30 e alguma coisa já, porque está calor aqui. Hoje eu vi que a Cris não entrou, ó, 29 graus no momento. É, mas já estamos quase indo para os 30 e tantos aí. Daqui a pouco a gente coloca lá no Jornal do Oeste algumas cidades da região. A umidade é 24%. É, fiquem atentos à umidade do ar. A gente tem reforçado aqui no programa todo dia, a umidade do ar está baixa. Você lembra aí que exercício físico só nos horários que não tem muito sol. Tomar muito líquido, hidratar a pele para não dar ressecamento, não dar machucados maiores, né. Hidratar o olho, né, conversa com o teu oftalmo para colocar um polírio, não machucar, porque é muito coçar o olho por causa da seca. Cuidar bem do pulmãozinho aí, colocando água nos ambientes, um humidificador, para você não ter problema aí com essa tal... Não esqueça o remédio da Renit, tá? Aquela ali é a caixinha dos remédios, aquilo é uma farmácia ambulante. Essa menina tem 18 anos e ela conhece mais farmácia que um farmacêutico. Se bobear. Bom, Rodrigo, mais uma vez obrigada. Muito obrigada mesmo. Sabor sensacional, muito gostoso. Adorei provar uma kombucha da Finest, feita pelo Rodrigo de Moraes, aqui em Toledo. Você que estiver curioso para saber, entre em contato com ele, acesse as nossas redes sociais, que nós vamos deixar todos os contatos para você poder conversar com o Rodrigo. Hoje, dia 1º de outubro, começa o mês rosa. Então, lembre de se cuidar, lembre de se prevenir e lembre de procurar o seu médico mulheres, ok? Um beijo bem grande para vocês e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau!